Eu não sei por onde começar, cê sabe que eu não queria dizer Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que sinto falta de você Aqui no meu entretom, assistindo Netflix com o chin é tão bom Eu não sei o que cê tem, mas até os seus defeitos me conquistou Hey babe, eu não sei o que cê tem, só sei que me faz tão bem Hoje eu só quero te encontrar Hey babe, eu não sei o que cê tem, só sei que me faz tão bem Cola na minha voz pra gente se amar Essa garota é toda malenta, pra me ver pela quarentena Fica tão sexy com calcinha de renda Fendi, Gucci e Gucci cabana Ela é patroa, pique a Rihanna Impossível não se apaixonar Essa garota é toda malenta, pra me ver pela quarentena Fica tão sexy com calcinha de renda Fendi, Gucci e Gucci cabana Ela é patroa, pique a Rihanna Que tal a gente se encontrar? Que tal a gente se encontrar? Que tal a gente se beijar? Me dizer que não tá afim? Tá ligada, JL tem mais Cê sabe que a livada é enjoada Ela me olha e na rapa, pediu uns tapas Coloquei ela de quarto, ela sorriu Dizem que a nossa trans é mó viagem Que minha língua é dos deuses O que faz ela viajar pra Marte? Meio lado, ela é obra de arte Tão rara que só pode ser de pintagem Ela me olha e fala que tô mentindo Qual foi amor? Cê é tudo que eu preciso, bô Baby, eu não sei o que cê tem Só sei que me faz tão bem Hoje eu só quero te encontrar Baby, eu não sei o que cê tem Só sei que me faz tão bem Rola na minha voz pra gente se amar Baby, eu não sei o que cê tem Só sei que me faz tão bem Hoje eu só quero te encontrar Baby, eu não sei o que cê tem Só sei que me faz tão bem Rola na minha voz pra gente se amar Hum, 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 hum Sei, hum, hum, hum Fala na minha voz pra gente se amar Man obаться pra gente se amar Man ob assassinar E aí Man obede Man obede Man obede Man obede Obrigado.